Bom dia, hoje nós estamos aqui com o Ernesto Izumi, que é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e foi eleito como conselheiro deliberativo da Previ, e o Davi Basso, que também é dirigente aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo e é conselheiro de um fundo também, do plano Previ Futuro da Previ. Bom dia, muito obrigada por terem aceito participar dessa conversa rápida que a gente vai fazer sobre fundo de pensão, então eu gostaria que vocês começassem explicando o que é o fundo de pensão, porque nem todo mundo que está assistindo sabe o que é um fundo de pensão e qual é o seu objetivo. Bom dia, Lúcia, bom dia, Davi, bom dia a todos os bancários e bancárias que nos assistem. Bom, uma entidade fechada de previdência complementar é uma meia técnica para o fundo de pensão. Ele é constituído a partir de uma lei, e antes da lei sempre teve construção de fundos solidários e os trabalhadores, e esse fundo ele é objetivo, complementar a aposentadoria da pessoa, que durante a vida inteira contribui para aquele fundo, o empregador também contribui para aquele fundo, e no final da sua vida laboral é feito um cálculo onde ele tem um benefício complementar para ajudar a pessoa, porque principalmente com a reforma previdenciária, as pessoas tendem a ter um benefício do INSS muito pequeno. Então, nessa hora, o fundo de previdência, ele é fundamental porque ele ajuda a pessoa a conseguir minimamente manter o seu padrão de vida antes da aposentadoria. A Previ, ela tem, por exemplo, mais de 100 anos de existência, foi em 1904 que ela foi constituída. Então, é isso que eu queria falar sobre a entidade fechada e previdência complementar. Tem todo um regulamento, tem leis que prevêem como que você faz a gestão de uma entidade fechada, tem estatuto, tem conselhos de auditoria, tem conselhos de investimento, e tem toda uma estrutura para fazer uma boa condução dos investimentos dos associados. Certo. Como eu disse na apresentação, vocês são conselheiros, ou do conselho deliberativo, ou do conselho consultivo. Então, eu gostaria que vocês explicassem qual é o papel do conselheiro de um fundo de pensão, especialmente quando eles fazem essa representação dos participantes, dos assistidos, enfim, dos trabalhadores. Primeiramente, bom dia, doutora Lúcia, bom dia, Ernesto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Eu sou conselheiro no conselho consultivo do plano Previo Futuro. O conselho consultivo, ele é um conselho propositivo. De lá, nós temos uma visão excelente de toda a nossa caixa de previdência. Nós temos uma preocupação enorme com a questão da educação previdenciária, que também, é dizer, é uma preocupação com a educação financeira. O conselho consultivo do Previo Futuro, ele tem um cenário diferente do plano 1, no qual o Ernesto é associado. E nós buscamos cada vez mais propor e caminhar no sentido de dar mais acesso ao colega, ao seu próprio fundo de pensão, às informações e à educação previdenciária. Na nossa gestão, nós damos muito, ainda damos, né? Nós damos muito enfoque ao que nós chamamos de melhoria da parcela 2B, que é uma das, na minha opinião, mais importantes propostas para melhorar o complemento da aposentadoria de todos os colegas. E aí, eu não sei se o Ernesto já quer falar como é que é o consultivo e depois a gente volta e fala da importância da participação. Você é do consultivo, né, Davi? Eu acabei de ser eleito por deliberativo. Então, isso é legal, você fala um pouco do conselho consultivo e conselho fiscal. Você já conhece também, já viu, participou de reuniões do conselho fiscal? Todos aqui sabemos, mas é bom de falar que nem todo mundo do banco sabe exatamente quais são as funções dos conselheiros. Pode falar. O conselho fiscal, eu não participei da reunião do conselho fiscal, mas o conselho fiscal, ele se debruça sobre o cumprimento das normas e das legislações. Ele também faz parte, como o próprio nome diz, de observar também o conselho deliberativo no qual o Ernesto está indo. O conselho fiscal vai ficar ali sabendo se o Ernesto está fazendo tudo certinho. Eu tenho certeza que não vai ter problema algum. E a participação dos trabalhadores é muito importante, muito importante, porque, veja, a Previa foi construída na mão dos trabalhadores. E ela tem o desempenho que tem porque está na mão dos trabalhadores. O nosso modelo de governança é um exemplo para as outras entidades. Nós temos, sim, uma vantagem competitiva, na qual nós agarramos essa vantagem, nós abraçamos ela e não queremos deixar ela embora de jeito nenhum, porque ela nos ajuda muito. Nós somos um fundo de previdência e temos os nossos próprios colegas, que são funcionários do banco, gerindo o próprio fundo de previdência deles e dos demais. Nenhum outro plano de previdência tem isso e tem a oportunidade de ter funcionários da própria instituição. E nós do Banco do Brasil não temos funcionários de segunda linha. Então, nós temos uma vantagem competitiva, onde a gente pega os nossos próprios quadros para que conduza a nossa própria aposentadoria e a aposentadoria deles também. Isso tem sido um sucesso. Isso tem se demonstrado vencedor, um modelo vencedor. E um modelo que tem uma importância tão grande que hoje ele está sendo ameaçado. E é exatamente a gente colocar as nossas melhores qualidades, os nossos melhores quadros e o nosso empenho em cima de um modelo vitorioso que gerou tanta atenção. E nós temos uma resolução do CNPC, da Previc, nós temos um projeto de lei também, que visam ameaçar esse nosso sistema de governança, que não é só a questão dos funcionários, mas a questão de nós conseguimos eleger do corpo social colegas para que também dividam com o patrocinador as responsabilidades e as decisões. Este é um modelo vitorioso e a gente acredita nesse modelo e é um modelo que foi construído por nós, funcionários do Banco do Brasil, e é um modelo que é mantido por nós e é a nossa preferência e tem dado certo até agora. Bacana, Davi. Deixa eu falar agora sobre o Conselho Deliberativo, doutora? Claro, fica à vontade. Obrigado. Eu falei que o Davi está lá há mais tempo que ele, ele foi eleito há dois anos para o Conselho Fiscal na eleição de 2018, né? A eleição desta chapa atual, que vai tomar posse nos próximos dias, foi feita este ano, né? Depois de muita luta. E o Conselho Deliberativo, ele... Como eu estou falando com o bancário, vocês entendem bem disso, é igual ao Conselho de Administração do banco. O Conselho Deliberativo, ele toma decisões que afetam as principais políticas de gestão da nossa Caixa de Previdência. Por exemplo, política de investimento, alocação de recursos, toma decisões também com relação aos maiores investimentos, porque, obviamente, o Conselheiro, ele não está lá todo dia na Previ, ele faz parte das reuniões. Então, a Previ, assim como o banco, ele tem lá alçadas, tem comitês de investimento, de participação, né? Para você poder fazer a gestão do dia a dia. Quem está na gestão do dia a dia mesmo são os diretores, né? No nosso caso, agora nós vamos ter o Wagner Nascimento como diretor lá de Seguridade, que trata justamente de tudo que se relaciona com os associados, né? Seja em termos de benefícios, seja em termos de atendimento e relacionamento. Então, o Conselheiro Deliberativo, ele vai discutir os grandes temas, né? A respeito dos nossos recursos, da nossa entidade, né? Como que a gente vai fazer a gestão. Isso é muito importante, porque, como o David também colocou, a Previ era um modelo e, quando o mercado vai todo mal, como está indo devido à pandemia, né? Ele vai menos mal. Ele está até se recuperando já, né? Segundo todos os dados que foram apresentados, porque faz alguns anos já, muitos anos, né? Cada vez mais eu vejo transparência na Previ, com relatórios mensais de desempenho. Ainda mais com essa tecnologia que a gente usa hoje em dia, né? E, quando vai bem, a Previ, geralmente, vai um pouco melhor. Obviamente, quando tem uma pandemia igual a essa, não tem como a Previ estar em berço de ouro, enquanto todo o mercado de ações, toda a própria renda fixa está com dificuldades, né? Então, isso traz um debate que vai ser muito importante no Conselho Deliberativo, que é qual a política que nós teremos que fazer nos próximos anos para a gente conseguir uma boa rentabilidade para que as pessoas tenham um benefício melhor. Sendo que os papéis de renda fixa estão precificados com valores muito baixos, a renda variável, né? Que são as ações, também causa muita preocupação, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a gente está todo mundo discutindo, inclusive, né? Tem uma norma que o governo federal colocou que nós discordamos, estamos lutando contra isso, mas nós temos que seguir a regra, que é o seguinte, falaram que os fundos de previdência não podem investir em imóveis. É interessante para a Previ investir em imóveis porque ela tem imóveis de classe AAA, que eles chamam, né? E esses imóveis, eles acabam tendo um alto nível de ocupação. Então, isso rende em aluguéis, rende um monte de receitas para a Previ. E o governo falou que a gente não pode mais investir em imóveis, tem que investir apenas em fundos imobiliários. Obviamente, com isso, aqueles gestores privados de fundos imobiliários ficaram muito contentes. Outra questão que a gente vai ter que discutir também são investimentos em títulos do exterior. Hoje, a Previ tem muito pouco de títulos investidos no exterior. Tem dado uma boa rentabilidade, mas a gente não pode esquecer que a Previ tem um papel. Quando ela investe dinheiro no Brasil, em empresas brasileiras, nacionais, além de dar uma boa rentabilidade para os fundos, nossos fundos de previdência, ajuda o próprio país. Porque a Previ segue princípios de ASG. No caso, a gente botou até um I, que são princípios ambientais, tem princípios lá também de governança, integridade, tem um monte de coisas. Então, sustenabilidade, tem tudo lá. Então, a gente sempre tem essa preocupação. E eu acho que uma coisa que nos preocupa, como o Davi colocou muito bem, é o PLP-2008, que foi aprovado em uma instância lá em 2019. É importante lembrar que a conselheira da Caixa Federal, a Rita Serrano, mais a FENABB, ou melhor, a FENAI, que é a Federação Nacional das APCFs, somada junto com a CONTRAF, junto com a ANABB, que é a Associação dos Funcionários do Banco e os Sindicatos, fizeram muita gestão e um PLP-2008 que previa o quê? Previa que você, funcionário, não poderia mais eleger os diretores. Os diretores seriam escolhidos no mercado. Até o Paulo Guedes podia ser selecionado se esse projeto de lei passasse dessa forma. Mas isso foi retirado do projeto, antes também teve outras vitórias nesse projeto, mas ele ainda continua lá. Você sabe que projeto de lei sempre pode ter algum problema. Então é bom a gente manter a atenção com relação a isso, que não é uma função do conselheiro deliberativo, mas é de todo o movimento sindical, de todo o movimento de trabalhadores, os próprios trabalhadores têm que manter a atenção sobre isso. Eu queria só fazer um adendo. Aliás, o Davi mencionou uma resolução que fala do processo seletivo para eleger o presidente, o presidente e os diretores do fundo. E que a gente sabe que é uma norma, além de muito questionável do seu ponto de vista constitucional, porque existe já a previsão de como deve ser feita a eleição dos dirigentes de fundo de pensão, tanto na Lei 108 quanto na 109, que elas remetem para o estatuto estabelecer a forma de eleição. Então, essa resolução seria inconstitucional, mas, enfim, é uma preocupação muito grande, porque, como o Davi colocou, o fato de ter pessoas que vão depois também receber o seu benefício é muito importante para a gestão do fundo, não é, Ernesto? Então, na verdade, você mencionou que o Wagner agora vai assumir como dirigente da Seguridade, mas temos mais dirigentes representando os trabalhadores na diretoria da Previ, né? Temos o Márcio Souza, por exemplo, temos a Paula Guto, isso só para falar de diretores. Também temos outros conselheiros que compõem o deliberativo, o fiscal e os consultivos para fazer esse enfrentamento. Claro que existe uma questão dentro dos fundos de pensão que na Previ, em algum momento, a gente conseguiu vencer, que era o voto de Minerva. Tiramos o voto de Minerva, depois o governo, foi o governo federal, né? No ano de 2000, se não me engano, na época era o FHC2, que eu sempre falo assim, FHC1 é o primeiro governo, FHC2 é o segundo governo dele. Ele foi lá, fez uma intervenção na Previ para tirar dinheiro de dentro da Previ para o imposto de renda, né? Claro, ele queria tirar dinheiro para o governo, com a medida bruta, e colocou um voto de Minerva. Então, sempre tem o risco do banco, né? Mandado pelo governo, aplicar um voto de Minerva. Mas, até agora, a gente não viu uma postura dessas, né? Ainda colocada. A gente tem que tomar cuidado sempre com isso, ficar atento, né? É, e na verdade, não tem, na opinião de quem vê fundo de pensão, de quem acompanha, não vê exatamente, não acontece esse voto de Minerva pela atuação dos trabalhadores que elegem os participantes e que cuidam muito do fundo, né? Tanto que vocês mencionaram que em épocas de crise também há um impacto no fundo de pensão. No entanto, recentemente, a Previ foi um fundo, acho que foi um dos únicos, se não o único, que conseguiu, por causa de superávit, isentar os seus participantes de contribuição, né? Acho que foram alguns anos em que os participantes puderam não contribuir por causa da gestão que foi feita no fundo, né? Aliada a toda essa competência que é feita, tendo os dirigentes e da atuação dos participantes por meio dos seus representantes no fundo, não é? E aí eu queria também falar uma coisa que é muito importante que é da educação financeira, que a gente não vê isso no Brasil ainda, né? Então, são poucas as empresas que valorizam essa preocupação, por isso que isso hoje também faz parte da nossa pauta da campanha nacional dos bancários, que os bancos façam instituam, patrocinem fundos de pensão. Bem lembrado, porque eu estava lembrando agora, você falou, a gente tem que conversar, a tona, a tona, a nossa conversa aqui é a importância de ter representantes eleitos lá nos conselhos, nas diretorias, porque nós sabemos que, por exemplo, Itaú tem eleição, mas o diretor ou mesmo o conselheiro que é eleito lá, ele tem pouca capacidade no meio de tantos banqueiros de influenciar, ele influencia, ele fiscaliza, mas se ele tem uma proposta, pode ser a melhor proposta do mundo, pode ser que seja bloqueada. E você pega o caso de Santander recentemente, Santander, ele está fazendo medidas agora, porque, embora tenha lá valorosos companheiros combatendo, e dificultando muito as intenções do Santander de retirar o patrocínio do plano de previdência, os ataques são permanentes, e o que está segurando até agora, o que tem dado consequência, é a participação dos colegas associados ao Banespreve, que tem impedido essa situação, e ao Santanderpreve. Então, é importante que tenha bastante gente comprometida com os funcionários, os bancos, eles montam chapas para fazer as eleições, não é, Davi? Quando você foi eleito, também teve disputa, não teve? Eu acho que é um ponto importantíssimo esse, porque a vigilância, ela tem que ser de todos os lados. Veja, a ideia de você não permitir, ou do governo não permitir que os trabalhadores façam a gestão do seu próprio dinheiro, ela é uma ideia que, ela permeia uma boa parte dos ataques que nós sofremos. o PLP-268, ele tinha esse ataque muito mais forte do que ele tem hoje. Através de conversas, através de muito debate, conseguimos diminuir um pouco os ataques, mas ainda é um ataque. Ainda é um ataque. Veja, a resolução do CNPC, se não me engano, 35, 35, ela simplesmente tira a possibilidade de colocar um diretor no seu próprio fundo de pensão. Tira essa possibilidade. Ou seja, nós temos uma lei que nós fomos lá, conversamos, é algo, uma lei, ele é mais democrático do que uma resolução, porque a lei tem que passar por um crivo, tem que passar por câmaras, tem que passar por debates, uma resolução, não necessariamente num crivo, num debate tão amplo. Ou seja, se o PLP que hoje é o 268 não fará hoje, ele não limita a participação dos trabalhadores na diretoria, ele limita no Conselho Fiscal, porque no Conselho Fiscal no PLP 268 ainda existe a figura do externo, da contratação do externo. mas ele não limita na diretoria. Então apareceu uma resolução anos depois para que ela sim limite a participação dos funcionários na diretoria. E nas eleições que nós participamos, é clara, é clara o caminho e a proposta do... e a diferença das chapas. nós vencemos uma eleição onde o nosso... o outro lado que estava concorrendo conosco, ele sugeria não mais pagar um salário equivalente ao próprio cargo do funcionário que estava fazendo exatamente a mesma função do banco. O que seria isso se não você sucatear nosso fundo de pensão? o que seria isso se você faz um salário e você não ganha pelo aquilo que você recebe? Eu devia explicar melhor que os funcionários da Previ recebem qual salário? O funcionário da Previ recebe o salário espelhado com o do banco. Por quê? É meio óbvio até, né? Se eu sou analista de investimentos dentro do banco o meu cargo dentro da Previa vamos supor que o meu cargo dentro da Previa seja analista de investimentos então qual que deve ser o meu salário? Então existem várias formas e é interessante que esses ataques eles vêm e de maneiras dissimuladas, né? Como, por exemplo esse último ataque ele era oferecido a nós um presente de grego, né? ele era oferecido a nós como se fosse um benefício para reduzir despesas e eles e é interessante que eles pegaram até um fundo de pensão que está deficitário que está com problemas para dar o exemplo que tinha um custo menor que o nosso não tem a Previ tem um custo operacional baixo mesmo assim veja que os ataques eles são amplos eles fazem de várias maneiras e todo mundo se interessa pelo fundo de pensão que é um dos maiores da América Latina mas é muito interessante e conta até com a colaboração da mídia para fazer esse ataque né Davi porque as pessoas não conhecem fundo de pensão e elas imaginam que é um benefício como se fosse dado né as pessoas por não conhecerem elas não sabem que é o dinheiro do participante que está sendo formado né que é usado que ao contrário inclusive como Ernesto colocou fundo como a Previ que tem essa responsabilidade ajuda no desenvolvimento do país né mas não é a visão que a mídia dá então quando falam dos fundos de pensão é assim ah é fundo milionário na verdade o fundo não tem dinheiro né quem tem dinheiro é o participante e ele tem esse patrimônio porque ele contribuiu com ele não foi dado não é o fundo mesmo não tem dinheiro nenhum tudo que ele tem ele vai usar pra depois poder é pagar os compromissos que ele assumiu é com os trabalhadores né então acho que também é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento pra que elas não acreditem quando elas ouvem o a imprensa o governo falando é do fundo de pensão como se não fosse uma coisa é absolutamente é correta é bem administrada né a gente é claro fala dos fundos que a gente conhece né então é bastante importante essa defesa e aí também entra o conselheiro que também pode dar essas informações pros participantes né pode também fazer esse outro papel de representar e depois informar os participantes que elegeram sobre as condições do fundo efetivas né e é tão interessante doutora que todo todo ano de eleição na Previ aparece uma matéria em grande jornal requerendo alguma coisa que já foi julgado ou já é sempre todo ano aparece uma matéria e aí o assunto fundo de pensão entra por que que entra todo ano é fácil a gente a gente saber né o porquê que entra todo ano existem muitas formas de ataques como a gente tava falando agora há pouco e olha que interessante um fundo de pensão ele aplica o seu dinheiro exatamente pra garantir a aposentadoria de todos os seus associados e o interesse e a gente viu isso em algumas matérias de jornal alguns jornais principalmente no debate que tava tendo recentemente que tinha recentemente sobre a privatização do Banco do Brasil o interesse na BBDTVN e o interesse na Previ é claro que se eles colocarem a mão na Previ eles direcionarão o dinheiro e aí que reside também o grande talvez pulo do gato que não é uma novidade não é uma novidade é colocar a mão nos recursos pra direcioná-los não para o interesse do associado mas na verdade pro interesse daquele que na oportunidade colocou a mão naquilo que não era seu esse assunto de fundo de pensão é realmente muito vasto é muito complexo e é muito importante que os trabalhadores se associem na verdade se interessem por conhecê-lo e por acompanhar né pra que haja um aprofundamento e possam também colaborar com com seus conselheiros com seus dirigentes apresentando as demandas a partir das informações que eles vão recebendo não é mas é na verdade é realmente um assunto muito complexo e a gente não consegue esgotar em alguns minutos né mas eu gostaria que vocês dissessem se vocês querem fazer ainda algum complemento antes da gente encerrar essa nossa conversa uma salvação final né doutora e já deixar à disposição pra fazer novas novas entrevistas novos bate-papos eu gosto mais de bate-papo sobre isso né eu queria avisar os colegas do banco porque muitos tem me perguntado o Ernesto vai ficar no Rio de Janeiro eu falei assim não eu vou ficar em São Paulo o conselheiro ele se reúne periodicamente pra discutir os assuntos mas ele ele é conselheiro ele é conselheiro ele tem que ficar na sua base então o meu telefone que tá lá nos sistemas do banco tem um monte de bancário que tem nossos contatos é importante pra nós ter essa relação porque daí eu sei quais são as dúvidas dá pra fomentar o debate e organizar a base pra defender o nosso interesse né e o Gilmar Carneiro é um cara que ele usa uma frase que eu gosto bastante acho bem interessante ela fala assim orai e vigiai acho que esse é o nosso papel não dá pro governo querer o governo querer indicar o diretor é como vamos dizer assim uma pessoa entrar na sua casa você fez o estatuto você tem o estatuto pra aquilo aí vem o governo entra na sua casa ela não consegue da arrumação dos seus móveis daí ele começa a mexer na arrumação dos seus móveis não dá tem estatuto pra isso então é isso um abraço a todos os bancários e bancárias e seguimos defendendo os interesses dos associados muito bem Davi sua saudação olha eu quero agradecer doutora Lúcia a você e agradecendo a você estender o meu agradecimento a todo a todo o escritório de velhos associados por esse convite ao Ernesto eu quero agradecer também pelo convite e a todos que nos assistiram aqui eu também quero agradecer a presença de todos aqui foi muito bom encontrar vocês nessa manhã de sábado fria e eu me senti mais acalorado aqui é muito bom a gente falar de um assunto tão importante mesmo em poucos minutos mas encontrar pessoas que estão sempre batalhando pra que a gente tenha sempre não só um fundo de previdência melhor mas também uma sociedade melhor uma sociedade mais justa uma sociedade que ela respeite desde o minoritário do pequenininho que não tem muito recurso aplicado respeite o grande respeite a todos é o que a gente trabalha e a gente conta com a colaboração de todos que estamos assistindo também pra que vocês enviem pra nós qualquer dúvida sugestão ideia se vocês quiserem saber qualquer tipo de coisa a gente tá sempre aberto e disponível pra poder esclarecer o que a gente já sabe levar o que as boas ideias pra que também a gente possa implantar e nosso mandato ele é fruto de uma força que é a força exatamente que originou a nossa Previ que é o corpo social dos funcionários do Banco do Brasil então agradecer muito vocês muito obrigado nós é que agradecemos é sempre muito bom conversar sobre esses assuntos que interessam tanto a tantos trabalhadores e eu anotei porque já o oferecimento a disponibilidade pra comparecer outras vezes pra gente conversar sobre outros temas né dentro do fundo de pensão tá anotado e eu vou cobrá-los pra que a gente tenha novas conversas então muito obrigada bom dia pra todo mundo muito obrigada por quem também tá assistindo e vamos continuar atentos e buscando oportunidades e temas pra que todo mundo possa participar e possa contribuir pra com conhecimento esses fundos sejam importantes continuem tão importantes pra todos os trabalhadores e pra sociedade bom dia pra todo mundo tchau